Fala rapaziada, é o seguinte, hoje é o dia de pegar o recorde do Brawl Stars Vamos ver o que vai acontecer hoje que o negócio tá doido Vou virar pro player, bati o recorde, sou o número 1 do mundo Calma, você vai ver tudo isso agora, no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje nós vamos bater recordes, vamos ganhar o mundo, vamos virar pro player Só que não, calma, calma, é o Bruno Clash, meu amigo, a gente não tem pretensão pra nada disso aí O meu negócio é narrar, mas não impede de jogar muito, hein 26 mil troféus é a minha meta, já estamos aqui dentro do Brawl 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 Mas antes, antes, calma, calma, deixa eu voltar pra outra tela porque é o seguinte, estamos em live Sim, tá todo mundo aqui comigo em live, mano, você tá vendo ali, ó Gemu também chegou aqui pra abrilhantar aqui o novo patrocínio do canal Então rapaziada, estamos em live na Twitch, o link tá aqui na descrição Também como o link da Gemu, onde você joga e assiste lives também de Clash Royale e Brawl Stars E ainda ganha prêmios, então não vacila, o link também tá aqui na descrição, beleza? Bom, é, rapaziada, é o seguinte, eu já estou aqui dentro do meu Brawl Stars E nós estamos aqui, eu, o famoso Xarope, que é o Gabriel Bot E a Pri, e aí rapaziada, beleza? Vamos conseguir hoje? Bora, bora, só vamos Só vamos então, hein É isso, então vamos lá, ó, já peguei 700 aqui nesse mapa, que é o mapa maluco da galera aqui Esse mapa tá muito legal Vamos tentar pegar uma vitória que eu ganhar já era, hein Se perder eu mato os dois Se ganhar, vocês sabem que deu bom Então, bora pro jogo lá, vamos começar a doideira E ó, tem coisa na loja também que eu vou pegar depois, hein Então se liga, bora pra partida Fala, galera, beleza? Já achamos partida, hein, vamos lá Tá maluco, hein, esse mapa aqui é doideira Já comecei morrendo, comecei bem, rapaziada É isso Opa Hum, tá bom, por enquanto tá bom, vamos ver Quem vai nascer lá no meio Aí, boa Já matei aqui, ó, já matei aqui Não, não matei não, peraí Matei, matei agora sim Quer que espera? Quer que faça alguma coisa? O que que é? Vou fazer, vou fazer Beleza, chutamos 1x0, rapaziada Pode falar, viu, vocês não tão mutado não Vamos lá, essa MZ é embaçada, mas Ai, matou, mano, filha da mãe Boa Ela vai morrer Nossa, mas nascemos, nascemos, nascemos Aê, moleque, mano, tá maluco A moleque tá maluco O Bruno tá maluco Ó, dancinha da felicidade, moleque, ó Peluco, ó Uh, dancinha da felicidade, mano Meu Deus, chuta a bola Chuta a bola Tá louco Uh, 25k, mano 26k, caramba 26k, moleque Ganhamos 26k, mano Tá maluco, chegamos, hein Ai, meu Deus De prima, assim, foi isso? Vem pra live, rapaziada Que tá maluco aqui É doideira GG, hein 708 troféus Obrigado, Pri Obrigado, Gabriel Vocês são zicas, moleque Tamo junto Uhul Top, hein Batemos 26k A galera que tá aqui Tá participando do cassinão do Brunão Tá uma zoeira danada Então quer se divertir Vem pra cá, pra live O link tá aqui na descrição Deixa eu pegar na minha loja Sabe o que apareceu na minha loja, rapaziada? O poder estrela novo do Byron, mano Injeção Que atravessa É da hora isso aqui, hein, Botzão Nossa, poder apanheçar os amigos, hein É, ó Tá aqui, rapaziada Acabei de comprar o poder estrela Da injeção Byronzão O ataque dele Atravessa os alvos Top demais E vamos abrir também Uma cacheta aqui também, rapaziada Top demais, hein E não esqueça, galera Você que tá aí na No Brawl Stars Quer apoiar um canal Não esquece de colocar aqui, ó Bruno Clash Toda vez tem que renovar Porque de 7 em 7 dias Vai sumindo Então coloca aí GG Qualquer compra que você fizer aqui Vai apoiar o canal Bruno Clash, hein, rapaziada Que top, hein Top demais Top demais É, moleques, ó Tá bacana aqui Mas melhor que isso É só pegar 708 troféus com o Rico E bater 26k Rapaziada É isso, manos Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Pegamos 26 mil Ao vivasso E tá bacana Ou seja Joga esse mapa aqui com o Rico Com o Frank Com a Colete Que tá bom demais Botzão, hein, Pri? Obrigado Valeu, valeu Valeu, rapaziada Tamo junto E vem pra live Que a galera tá chamando aqui, ó Tamo junto, ó Valeu É nóis Um abraço Ó o Shadow, mano Bruno atrasadão Meu Deus do céu Tamo junto, rapaziada Valeu Atrai Vai, mano, foi Foi E aí Tchau, tchau.